DJ PH da Serra, MC Rick, versão PH da sua vez, tá? Tô vai segurando o porra PH da Serra, ai, 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 tô te vendo, hein? Aquela p***, ela perguntou se era o bem pra resenha que vai ter lá em casa Mas só tinha refri E ela gostava de cachaça, comprou com boi o de uísque E ela veio com a catuaba, então desce E ela veio com a catuaba Capou a boca raia, não gosta da sua raba, não vinha Aí PH, manda pra elas Descatu, descatuaba vai Descatu, descatu Descatuaba vai Descatu, descatuaba vai Descatu, descatuaba vai Aplica álcool no seu sangue, aplica esperma na sua cara Descatu, descatuaba vai Descatu, descatuaba vai Descatu, descatuaba vai Aplica álcool no seu sangue, aplica esperma na sua cara Aplica álcool no seu sangue, aplica esperma na sua cara Descatu, descatuaba é Descatu, descatuaba vai DJ PH da C, MC Rick, versão PH da sua vez, tá? Só vai segurando o porra PH da C, ai 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 Tô te vendo, hein Ela perguntou se era open pra resenha que vai ter legada Mas só tinha refri E ela gostava de cachaça, comprou com boi o de uísque E ela veio com a catuaba, então desce E ela veio com a catuaba A tua boca raia, não gosta da sua raba, não vinha Aí PH, manda pra elas Descatu, descatuaba vai Descatu, descatuaba vai Descatu, descatuaba vai Descatu, descatuaba vai Aplica álcool no seu sangue, aplica esperma na sua cara Descatu, descatuaba vai Descatu, descatuaba vai Descatu, descatuaba vai Aplica álcool no seu sangue, aplica esperma na sua cara Aplica álcool no seu sangue, aplica esperma na sua cara Descatu, descatuaba vai Pega da C, manda elas descer cacaturra Vou porra Descatu, descatuaba vai Descatuaba vai Descatuaba vai